Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, é um videozinho rápido, rapidex, objetivo e claro para vocês saberem quem foi eliminado no paredão triplo do BBB 2019, ok galera? Então vamos aqui dizer o que aconteceu, peço vocês se inscrevam no canal porque mais de 80% eu sempre falo isso aqui, acabam passando por aqui e se esquecem de inscrever, então se inscreve dessa vez e deixe o seu like. Galera, mais uma vez o canal acertou, como sempre fazemos aqui desde o Big Brother passado Power Cup, Fazenda, não deu outra e quem foi eliminado neste paredão do BBB 2019 foi o Gustavo e deixamos aqui o percentual de cada um dos escolhidos ao paredão e repito, o Gustavo foi quem saiu tá certo galera, sem mais delongas, deixe aqui nos comentários, se vocês curtiram essa eliminação eu vou ficando por aqui, repito, o vídeo é bem rápido, mas o objetivo aqui no canal Hot Notícias